E aí turma, boa beleza, bom dia, tamo por cá na Feira do Fumo na cidade de Icraíbas Hoje é sábado, dia 23 de setembro de 2023, é isso aí Mandar um abraço pro meu amigo Manuel Rocha lá em Joviana, Goiás Um forte abraço a toda essa turma boa Alô galera boa que curte o canal Arte e a Vida na Roça Não se esqueça de assistir o vídeo, deixa o joinha que é muito importante pra gente Vamos conferir os preços do fumo aqui na cidade de Icraíbas, valeu! Aí meu amigudinho César Tavares, ó aí nego véi Olha a Feira do Fumo aqui na cidade de Icraíbas Terra do nosso amigo seu Chico Bodeiro É isso aí, tamo chegando aqui na feira, vamos dar uma olhadinha Desde já mostrando pra vocês que a feira tá lotada, viz? A feira hoje tá top de verdade, muito fumo, muita gente, olha Lotada, lotada, e vamos ver o preço do fumo, né? Vamos ver o preço do fumo pra deixar todo mundo informado Beleza, beleza E vende de quanto? E aí Cabavé, primeira, a conta essa fumada tua? A conta eu pedi uns 16 contas aí 16 reais É um meião bom, né? Uma primeira, né? Uma primeira, mas não deu primeira Exatamente, é como o povo diz, é a primeira de pobre, né? Primeira de pobre É, o povo tem esse ditado É verdade Exatamente, mas não tá tão, né? Não, não, tá fumada Ô gente, um ano que nem esse aqui, meu filho, não tem boquinha não Todo fumo tem no seu preço, tem a vendida Né? Na hora, nego, velho, olha aí Olha aí, pessoal Isso aqui, ó, cobrando 16 Aqui uma fumadinha que acaba por todo de 8 reais, um bacheirinho É isso aí, ó, fumada bonita, não é nada aqui, ó Fala, irmão, bom dia, beleza? Cobrando a conta aqui, nego, velho 13 reais Uma pela outra, hein? Uma pela outra Certo, certo, olha aí Fuminho já passado Fuminho já passado Já passadinho Bonito, tudo, vendo? Qualidade bonita Topado Vendo aí, turma, boa Feira do Fumo Na cidade de Craibas Ainda tá chegando fumo no morre E aí, caramba, velho, tudo bom? Quanto é essa fumadinha no morre? 30 reais 30 reais 30 reais, 3 quilos Não, não é o negócio de chegar fora A gente tem que mostrar o que é da gente Só vende bom quem é bom Se for ruim, é ruim Olha aí, ó Olha, o cara disse que é 30, mas nenhum é 30 É 10, ó É 10 Acaba nada O bom é assim, que todo mundo tá vendo a realidade da coisa Olha pra cá Mais uma fumada boa aqui, ó Bolinha de fumo rosadinha aqui, ó Certo? Quanto aqui, irmão? 12 reais 12 reais Agora, pessoal, bem passadinha Um bom bonito Bem, bem enrolada Certo? E essas aqui, a quanto? Eu vendei de 12,50 Vendei de 12,50 Muito bem Olha, pessoal, não é tão bonitinho assim? Olha essa aí pra ver enrolada na borda aí Olha Não é tão bonitinho assim? O cara vende a mercadoria O preço que você que tá em casa tá por dentro de tudo Certo? Olha aí E aqui é quanto, velho? Olha aí 10 reais aqui, ó Tá vendo? Tá enroladinha pra não molhar Aqui o tempo tá pra chuva Muito bem É isso aí, turma boa É a feira do fumo Da cidade de Craiba E aí, primeira Uma fumada arrumada boa também aqui, ó Fumo tem com força Fumo tem com força Olha pra cá Isso aqui é um bacheirinho, sabe? Um bacheirinho enrolado Bom, fumado A quanto aqui, chefe? Cobrando a quanto? 15 contas 15 reais Muito bem Aquelas ali também, ó Ali já é um fuminho mais Mais meira É, mais meira 12 contas, é 12 reais Essa daqui é 15 E aí, negoi Tá bom? Primeira Fumo tem com força Topada E aí, irmão, beleza? Ó, pessoal Já tá chegando uma fumada no moi Assim, ó Bonito Ó, pra cá Quanto aqui, irmão? 15 contas 15 contas É a primeirinha, né? A primeirinha Dá pra se ver na A gente pega assim, pessoal Aqui a gente sente o visgo do fumo Sabe que o fumo tem mel Sabe que o fumo tem mel O amigo que tá cobrando aqui de 15 reais Gente, algum preço? 14 14 reais Muito bem Tá vendo aí, turma boa Primeira no moi Certo? É a feira do fumo A feira do fumo Mostra tudo rapor Olha pra cá Cama Coisa que a pegada é essa Fumo com força Ó As bolas de fumo bonita aqui, ó A quanto esse fumo? A quanto? Vai tirar Só 15 15 reais Eu vou fazer coisa em 15 15 reais? Muito bem Tá certo Ó, é fumo mole Agora bem enrolado Olha a qualidade É Vendo, ó O fumo tem uma qualidade Pra você Aqui é uma primeira Primeiro o rapaz Vendeu a 15 reais Certo? Porque é mole Olha Olha Vamos rodar Aqui é a feira do fumo Na cidade de Craíba E aí? Olha que coisa boa Só acredito vendo Aqui nem São Tomé Olha pra cá As bolas de fumo bonitas Aqui Uma qualidade bonita Aqui também, ó A quanto aqui? 20 reais Aí, ó Pessoal cobrando Enjeitou algum preço 17 17 17 reais Muito bem Olha Agora, ó Como é que já tá? Já tá passado Olha aí Tá vendo, ó Primeira Já bem passadinha aqui, ó Valeu, amigo Obrigado Vendo aí, turma Boa Aqui a gente tem que mostrar assim, ó Fumo Com qualidade As mercadorias É isso aí Ó pra cá Uma fumada boa Aqui no moi também, ó Certo? Já tá chegando bastante Fumo no moi Ó o pesado Ó o pesado Ó aqui, ó Fumo arrumado De quanto aqui, chefe? A do rapaz Ah, já comprou Muito bem Ó Viu de quanto? Ô, Jorge Deixa ele Pra deixar ele Niviciar Tem pra mané É, nós estamos só Mostrando que tá chegando Fumo no moi Na feira ainda A fumada boa Topada Boa, boa, boa Ó a qualidade aqui, ó O fuminho vermelhinho Certo em chutinho Ó, e tem Invisgo, viu? Ó Bonta invergade Primeira, primeira Tá vendo? Fumo no moi É o que O pessoal bastante O pessoal procura bastante Ainda Fumo no moi Ó o pesado Ó o pesado Ó o pesado Nas coxas Ó o pesado Ó o pesado Ó o pesado Bom, bom Topado Ó aí, ó Vermelhinho, ó Ó Ó Joia Certo? Joia, joia É isso aí, turma Boa Fumo no moi Ainda tá sendo uma Uma boa procura Aqui na feira Certo? Bora Seu berão Lá em Peixoto Tem azevedo Ó pra cá As bolinhas de fumo Enrolada aqui Ó quanto é essa fumada Aqui, chefe? Catorze Catorze reais Cobrando É Injeitou algum preço? Não, só aquela ali De bacheirinho Foi injeitado de oito Só o bacheirinho Foi injeitado de oito Muito bem E no moi assim? Injeitou algum preço? No moi é Injeitado de dez Mas de dez O preço é doze Muito bem É um meiãozinho, né? É um meiãozinho É Certo, certo Ó ali tem mais Outra fumada Dá quanto é essa aí de moi? É seu não? Ó Fumo no moi Tá chegando com força Hoje ainda tá chegando Bastando, né? E chegando mais É, e chegando mais Doze pontos Doze reais Perfeito Perfeito E depende muito do fumo, né? Da qualidade do fumo É É isso Fumo em amarelo E vale até mais É É porque assim Deu essa chuvinha E o fumo Deu uma mudadazinha, né? Deu uma mudada Mas É só umas tamboeirazinhas De setembro É É porque o tempo fica frio Ele perde um pouco da qualidade É Na hora Faz quando der uma levantadinha também É isso aí É isso aí Obrigado, meu patrão Boas vendas aí É, turma Boa Doze reais É isso aí, galera Aqui Mais uma fumada aqui Ó O pessoal Vendendo Feira do fumo Na cidade de Craibas Cuida É isso aí, turma Boa É a feira do fumo Na cidade de Craibas Ó É pra cá Fumada Enrolada aqui, ó De toda cor tem E aí, irmão Tá bom mesmo Primeira Trouxe essa hoje Dando uma olhadinha Muito bem E tu, Cente Tu se assustou bem Nada Nada Nem comprou Nem comprou Ainda não Bora comprar, rapaz Bora comprar pra animar a feira É, turma Boa Muito fumo Na feira Muito fumo Opa Tudo bom, Cente Olha E aí, irmãozinho Tá bom E hoje Deu uma animadazinha Ou tá naquela estabilidade razoável Tá razoável Você viu vender primeiro De quanto aqui hoje 14 e 15 14 e 15 Deu uma geladinha, não foi? Normal O tempo também tão frio assim, né Chovendo Muito bem Ainda tá começando a feira Pode acontecer mais tarde Exatamente Pode ser que ele dê uma esquentadazinha Né Tá bom também 17 Tá bom Na hora, nego, véi Valeu Ó, isso aqui é uma amiga aqui da feira Que sempre tá aqui por dentro Entende? Ô, Jássio, irmão Deixa de avexame Primeira Vou lá E aí, Jássio? Vai lá Olha pra cá Olha Duas bolinhas de fumo aqui do amigo Aqui cobra na quanto, irmão? Doze quanto Doze reais Doze reais E foi por quatro e vinte lá Olha aí E aí, primeira Olha aí Vendei de três e cinquenta 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 Primeira Esse aqui é doze Aqui é doze E aqui é doze É leão Meiozinho arrumado Tudo aí, ó Já passadinho O camarada vende de doze pontos Beleza Muito bem Olha aí, ó Beleza, beleza Isso aí é o quê? Isso é bucha, né? É bucha É soca Tá vendendo mil e dois pontos Soca pra vender de oito reais, ó Tem visco e tem mel Olha aí, ó É isso aí E aí, irmãozinho Primeira É tua essa? É Quanto é essa? Pedindo de quinze Pedindo de quinze Já enjeitou quanto? Treze Ó, já enjeitou treze, ó Joia, joia E aí, ó E a bola de que o vinte Tá valendo Tá valendo A vinte Tá valendo E o caba trouxe hoje de novo? Tá limpa Eita, se caba danada Fala, galera Primeira Tá bom Vai buscar Vai buscar E aqui Quanto, irmãozinho? Botar de doze Em deitou no quinze Vai buscar Vai buscar Olha aí, ó Tá vendo aí, turma boa? Esse é o preço, rapaz E você fica por dentro Fumo no mói Fumo enrolado De todo jeito Fumo novo Opa E é isso aí, turma boa E sempre eu encontro aqui Na feira Olha Seu Luzimar Barbosa Bora, galera Que zoa dentro Seu Luzimar Barbosa Aqui na feira Meu amigo Vai aqui Seguidor do canal Arte e a Vida na Roça Né não, seu Luzimar? É isso aí Gosta de assistir nosso trabalho, hein? Cuida, menino Cuida, cuida Valeu, seu Luzimar Igualmente E é isso aí, turma boa Mais fumo por cá Conta essa bolinha, meu irmão Doze Enjeitou quanto? Sei, é Mais tarde Aí desanima, né? Aí desanima Atirado no meio Acaba cobrou doze Enjeitou seis Complicado É, turma boa Fumo no mói Fumo no mói É quem liga É isso aí Você que assiste o canal Arte e a Vida na Roça Sempre deixa aquele joinha Pra fortalecer Certo Olha Primeiro aqui Arrumado aqui no mói Tá vendo aí Top aqui, ó Isso, olha que fumo bonito aqui, ó Bonito de verdade Certo É a feira do fumo Na cidade de Na cidade de Craivas Alagoas Muito fumo E aí, João? Beleza, derrota Primeira Muito fumo, muito fumo E aí, Jates Primeira Deixa o João vir Vamos lá, Jates Vamos lá, Jates Vamos lá, Jates Vamos lá, Jates Olha a Fumada boa Olha pra cá Mais outra Fumada por aqui, ó Certo E é isso aí, turma Boa, pá Quanto é essa aqui no mói, meu chapa? Quatorze Olha, arrumada toda Tá vendo aí, turma Boa Primeira arrumada Topada aqui, ó Rapaz, com a banda Quatorze reais Certo Essa é a feira do fumo Aqui na cidade de Craivas Todos os sábados Bora, Józivan Daqui a pouco Nem a hora, Józivan Tamo por cá Tamo rodando aqui na feira Mostrando a fumada aqui Certo Mais fumo no mói aqui, ó Mais fumo no mói Bora, quem mora É o seu natalício na feira Cuide, seu natalício Primeira, primeira Olha Camoel Olha, Camoel Um recado do seu natalício Rapazes, eu vou passar Não bote água no leite não, viu Camoel Olha, Camoel Se liga, Camoel Se liga, Camoel Eu vou fazer uma reportagem aqui Olha, Camoel Por que aqui o leite de vocês Não quer se botar sal? Olha, Camoel Olha, Camoel O seu natalício está O povo está dizendo Que o leite do poção Não bota sal não É porque as vacas de lá Comam muito sal mineral Seu natalício Não, é que a água do poção É salgada Eita, Camoel Olha Eu estou dizendo Eu estou dizendo Que eu não adoro você Que é putado em princípio Seu natalício Cabavé topado Gosta de brincar com os meninos Que é as amizades Certo? Olha Essa é a feira do fumo Tuma boa E aí, Sérgio Feira do fumo Bora, Géu Olha, uma fumada boa Topada aqui do Josivan Olha, seu Beron Olha, seu Aurelino Lá em Matinhos Olha pra cá Ô, Josivan Quanto aqui, Josivan? Rapaz, eu peguei de 14 De 14,50 14, 14,50 Uma fumada boa Tem quatro bolas Que eu paguei a 15 Três e uma, quatro Que está vindo Muito bem Muito bem É um fumo bom da boa Bom, bom de verdade Olha pra cá Uma fumada boa Um padrão Topada A verdade é Sai pra cá Certo? Joia, joia Valeu, Josivan Valeu, Ederval Dá um abraço de Aurelino Com o Beron Olha a outra Que chegou aqui Olha a outra Primeira Dá um abraço de Aurelino Com o Beron E para os filhos do Dimisso Lá E o jefe lá Filho do Dimisso Lá no Cascavel No Paraná Valeu, Josivan Valeu, Neves Primeira Olha aí, ó Fumada boa Topada É isso aí Cuida Pra crescer Pra o bicho crescer É isso aí, Josivan Muito bem Valeu, obrigado É isso aí, turma É a feira do fumo Na cidade de Craibas Aqui a gente encerra Nosso trabalho Desejando Um ótimo final de semana A todos vocês Que Deus abençoe a cada um Muito obrigado Pelo carinho da audiência Chama na bota Puxa no rabo do boi Esse é o canal Arte A vida na roça Pegada diferente Carceira Valeu